Boa tarde, meu nome é João César de Castro Rocha. A convite do editor Edson Manuel de Oliveira Filho, eu no momento coordeno a reedição das obras completas de um dos mais importantes filósofos do século XX, o pensador brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Nos últimos seis meses, com a colaboração do André Gomes Quirino e do Ian Rebelo Chaves, nós trabalhamos arduamente na organização do que vocês agora podem ver. É o arquivo Mário Ferreira dos Santos. Arquivo que nos foi cedido graças à generosidade da família do filósofo, que não apenas cedeu os documentos, as entrevistas, várias fitas, mas cuidou com muito esmero do próprio arquivo. De posse do arquivo, há seis meses nele trabalhamos e descobrimos algumas preciosidades muito importantes para redimensionar a obra do Mário Ferreira dos Santos, não apenas como um dos mais originais filósofos do século XX, mas como um escritor cujo talento e cujo esmero na forma ainda não foi devidamente reconhecido. Vejamos, por exemplo, o que nós dispomos em termos de datiloscritos originais de sua obra-prima, A Filosofia Concreta, que aqui se encontra em sua primeira edição, edição esta publicada em abril de 1957. O que dispomos aqui, e desejamos compartilhar com o público interessado na obra fundamental do Mário Ferreira dos Santos, são de dois datiloscritos, que são já a revisão de um primeiro manuscrito. O primeiro datiloscrito, que nós denominamos para efeito de organização do arquivo datiloscrito 1, ele teve como conclusão a data apontada pelo próprio filósofo, ou seja, 11 de fevereiro de 1956. Percebe-se que neste datiloscrito 1, o filósofo não apenas fez uma revisão cuidadosa, como aprimorou ao máximo o estilo, tanto tornando algumas expressões mais concisas, quanto aperfeiçoando o próprio argumento. Em alguns casos, que não são poucos, na verdade são muito constantes, o filósofo escreve de próprio punho acréscimos ou correções e supressões. Verificamos ao longo do datiloscrito 1, concluído em 11 de fevereiro de 1956, constantemente esse tipo de correção, esse tipo de revisão cuidadosa, em que, por exemplo, o filósofo cola numa página uma interpolação, uma adição em relação ao texto original. O datiloscrito 2, que é posterior a alguns meses de fevereiro de 1956, é ainda mais expressivo em relação a essa cuidadosa revisão e, sobretudo, reescrita do Mário Ferreira dos Santos. Se vocês se deram o trabalho de comparar, e nós já colocamos à disposição no Facebook da E-Realizações, estas duas páginas, para que o leitor possa, por si mesmo avaliar o trabalho de reescrita do Mário Ferreira dos Santos, percebe-se que este datiloscrito 2 incorpora todas as correções do datiloscrito 1 e, ao mesmo tempo, não apenas incorpora as correções, como acrescenta novas revisões. Este datiloscrito 2 pode se comparar com a primeira página da primeira edição de Filosofia Concreta e o texto é exatamente o mesmo. Eu vou colocar aqui para facilitar a comparação. Repito, na página do Facebook da E-Realizações, nós colocamos à disposição do público leitor todas essas páginas escaneadas para que aconteça o que sempre é o mais importante, que o público, que o próprio leitor, tire suas conclusões. Não é tudo. No datiloscrito 2, cujo texto na íntegra compõe a primeira edição de Filosofia Concreta, há inúmeras passagens em que, mais uma vez, o filósofo escreve do próprio punho, com sua caligrafia, várias passagens novas, adensando a sua reflexão, explicitando o argumento, aperfeiçoando a clareza de sua reflexão. Percebe-se, creio, com alguma facilidade, que duas páginas como estas não podem ser o resultado da transcrição de palestras. É o resultado, e isto é o manuscrito original do Mário Ferreira dos Santos. Teríamos inúmeros exemplos semelhantes para mostrar. Neste datiloscrito 2, o que não faltam são inúmeras páginas nas quais o filósofo acrescentou, aperfeiçoou, revisou o texto com sua própria caligrafia. Na última tese, filosofar é ação, a tese que conclui a filosofia concreta, aqui encontra-se, mais uma vez, o trabalho minucioso de escrita e reescrita do Mário Ferreira dos Santos. Haveria muito o que dizer sobre as transformações feitas pelo filósofo nas quatro primeiras edições de filosofia concreta. Sobre isto, o André Gomes Quirino falará e conversará com o público interessado na obra do Mário Ferreira dos Santos. Em relação às preciosidades do arquivo, nós temos inúmeras obras fundamentais inéditas, muitos livros anunciados pelo Mário Ferreira dos Santos e que, aparentemente, não teriam sido escritos. Nós dispomos aqui de inúmeros datiloscritos originais com várias passagens manuscritas e publicaremos em março de 2018 uma fundamental ficção filosófica do Mário Ferreira dos Santos, Homens da Tarde. Sobre este romance filosófico, o Ian Rebelo Chaves igualmente conversará com vocês. A nossa única intenção ao tornar disponível para o grande público elementos e preciosidades do arquivo Mário Ferreira dos Santos é a única intenção que move a editora R. Realizações e o editor Edson Manoel de Oliveira Filho servir à difusão e ao conhecimento da obra do Mário Ferreira dos Santos. Muito obrigado. Mário Ferreira dos Santos,